Amanhã começa uma nova trollagem pra vocês se divertirem. Vai entrar na casa um hermano. É aquela história da troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro. Mas, na verdade, esse hermano não está participando de Big Brother nenhum, muito menos o Big Brother da Argentina. Então a ideia é brincar com ele. E pra piorar mais ainda, a gente vai dizer pro pessoal de casa que a Yasmin foi para o Big Brother da Argentina. Então é uma troca de participantes e isso pode até causar um problema neles achando que ela pode voltar, que era um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa de seduzir as meninas. É lógico que vai ter um limite. E provocar os meninos ciúmes. Será que ele consegue?